Aqui estamos, meninas. Primeira corrida do dia completa. Efeito sonoro de pessoa falando. Tá meio vazio hoje, não tá? É véspera de feriado, Thomas. Ah tá, explicado. Pera, que grita é esse? Ai meu Deus! O maquinista de Thomas saiu de Clarabel e foi correndo até a cabine. E os dois vazaram. Os dois correram, que nem o carro do The Rock, em Velozes e Furiosos. Sai fora, moleque! Sorte a sua, Percy, que eu normalmente não paro nessa estação. Um bom amigo e importante. Cuidado! Ai meu Deus! Tchim! Ufa! Consegui parar. Olha, que bem na estação. Cuidado! Ai! Ai, que dor! Tudo culpa sua, Thomas. Você deveria terminar o seu ramal. It was time for Thomas to leave. He had seen everything. Tchim! Mané.